Olha a polícia militar aqui da cidade de Bacabal conduzindo um indivíduo que segundo informações tentou subtrair Seria essa bicicleta aí? Essa bicicleta que você está vendo aí na mala Como é que foi essa situação aí senhor? Rapaz, olha, quatro horas da tarde ele me pediu ela Eu disse, rapaz, eu vou pagar uns boletos na casa lotérica E aí já estou saindo Aí eu vim para uma padaria para comprar um pão para fazer a refeição Aí ele pegou, sem merda, nós sempre corremos Pela minha sorte, eu tive a sorte de encontrar a polícia militar e nós enquadramos ele, né? Ele é seu vizinho lá? Não, 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 não Eu moro perto do Ilha Bar, sabe onde é? O senhor não conhece ele aí não, né? Não, eu vejo ele assim, porque eu não tenho inimigo ruim Meus amigos são coisa boa Mas o seu nome? Meu nome é Goiol, agora o nome certo de guerra é João Cardoso de Araújo Filho Conhecido como Goiol? Goiol Trabalho de quem, senhor Goiol? Rapaz, eu sou pintor Esqueletinho que o senhor usa para se deslocar, né? O serviço, eu trabalho com o seu carrinho, seu carrinho do Pingo de Ouro Quase que ele levou a bicicleta Foi, a minha sorte foi que o rapaz me deu a caramba de moto, nós acompanhamos E aí tive a sorte de topar a polícia militar e enquadrar ele na Rua 10 Olha aí, o senhor Goiol conversou com a nossa equipe de reportagem Está aqui a bicicleta que o rapaz estava nele Rapaz, explica aí como é que foi essa situação aí Você disse que é fã do programa aí Quer dizer alguma coisa aí, filho? Que foi um vacilo que eu dei aqui, um vacilo que eu dei O dia a bicicleta dele emprestada, foi? Está aqui a bicicleta da vítima Tenente Marcelo fazendo o procedimento aí junto com a sua guarnição Bicicleta sendo recuperada Tenente, o belo trabalho da polícia militar O cidadão informou aí a sua guarnição E o indivíduo acabou sendo capturado Positivo, inclusive foi pego lá em flagra, né? Ele estava já fugindo aí da população Que estava atrás dele A polícia militar fazendo suas rondas e abordagens de rotina Avistou o indivíduo em fuga E a população apontando, né? Já falando o que ele tinha feito Aí a polícia militar conseguiu agarrá-lo aí E conseguiu recuperar o pertence aí do senhor Que é um trabalhador, né? Obrigado Obrigado Obrigado